Quem é que gosta de trabalhar com reciclagem? Eu adoro! Então, hoje eu trouxe uma técnica bem bacana pra gente utilizar as nossas latas de leite que vão para o lixo. Então, não jogue mais fora as suas latinhas, minha amiga, porque eu vou ensinar pra você uma técnica bem legal com barbante e decopagem, certo? Então, vamos ainda ajudar o nosso meio ambiente e decorar as nossas latinhas que podemos ganhar aquela graninha no final do mês. Bora lá aprender? Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você ainda não é inscrito no canal, minha amiga, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder. E se você ama artesanato como eu, você tá no lugar certo, minha amiga. Então, se inscreva agora. Combinado? Pra começar, nós vamos pegar a nossa latinha de leite, vamos lavar, higienizar, secar bem, tá? Pra gente começar o nosso trabalho. Bom, você vai precisar de barbante, pode ser barbante cru ou barbante colorido. Fica aí na sua preferência, tá? Cola gel pra gente fazer a nossa decopagem, cola branca pra gente colar o barbante, pincel, tesoura, fita para fazer o acabamento e o laço, e um guardanapo da sua preferência também, tá bom? Esses pra gente trabalhar com decopagem. Você vai recortar a parte que você quer, eu já recortei a minha, tá vendo? Todas as partes que eu vou precisar, eu já recortei. Já fiz o meu lacinho simples, pra fazer um acabamento, tá bom? E agora, depois que você cortar todo o seu guardanapo, você vai tirar essa película que tem nele e descartar, tá? Eu já fiz em todo o meu. Então, agora vamos iniciar a colagem. Pra iniciar, vamos dar um pinguinho de cola quente na primeira mão, pra colar o barbante. Porque se você colar com a cola branca, ela vai demorar pra secar. Então, um pinguinho de cola quente no início, só pra você iniciar o trabalho, tá bom? Bom, colando a pontinha, vamos começar a colocar cola branca. Você vai passar essa cola aos poucos, tá, minha amiga? Você passa e espalha com um pincel. Com isso, vai ficar um trabalho perfeito, um trabalho limpo e mais ágil pra você trabalhar. Conforme você vai passando a cola, você vai passando o barbante, tá vendo, ó? E com isso, você vai empurrando com o dedo, com a unha, pra ele ficar juntinho um com o outro. Pra não ter espaço, tá? Pra não ficar nenhum espaço. E você vai passando a cola e vai empurrando, olha. Tá vendo, ó? Empurra com o dedo pra ficar bem juntinho um com o outro. Pra não ter falhas, não ter espaço. E vamos fazer isso em toda a lata. E como eu disse no início, você vai passando a cola aos poucos, para ela não secar, tá? Vai passando a cola e vai passando o barbante. E não esquece de dar aquela empurradinha, pra não ter espaço entre um e o outro, tá? Fica bem juntinho mesmo. E você vai fazer isso até o final da sua lata. Tem que ter paciência pra sair um ótimo trabalho, tá, minha amiga? Bom, feito isso, olha, eu já terminei o meu, tá vendo? Ó, ficou tudo bem juntinho mesmo. Que é assim que tem que ficar. Bom, dei uma paradinha aqui no vídeo pra falar com você aí, minha amiga artesã, que está iniciando agora e está aprendendo bastante coisa legal, que eu tenho certeza que sim. E o seu estoque, minha amiga, tá lotado de coisas legais, tá lotado de produtos, só que você não sabe vender. O seu problema, minha amiga, acabou, porque eu tenho a solução. Eu tenho um presente pra você que eu vou te dar lá no final do vídeo. Termina de assistir o passo a passo, que eu vou te dar de presente um mini curso com sete aulas com a Karine Otto de como vender o seu artesanato. Isso mesmo, é bem bacana, né? Então, termina de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como você vai ganhar esse mini curso, tá bom? Te espero lá! Bom, depois que a gente colou todo o barbote na nossa lata, vamos trabalhar agora com a decoupage. Como eu disse, você recorta todo o seu guardanapo na parte que você mais gosta e vamos começar a colagem. É bem simples, tá? Você vai posicionar o desenho aonde você quer na sua lata e começar a colagem com a cola gel, tá? Você vai passar a cola no espaço que você determinou, tá vendo? E vai colando o seu desenho e passando um pouquinho de cola por cima. Isso é bem fraquinho, assim, você não pode carcar o seu pincel, senão você vai rasgar o seu guardanapo. Então, você vai com delicadeza. Passa na parte de baixo, no barbante, cola o seu guardanapo, depois você vai passando o pincel por cima, bem devagarzinho, tá? Com bastante leveza na mão, como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo, ó? E vai passando cola por cima também. E você vai fazer isso em todo o desenho. Aí, eu escolhi mais umas borboletinhas que estavam no guardanapo, tá vendo? E fui alternando nos espaços, pra não ficar muito buraco aí na lata, no desenho. Ficar muito vão, tá vendo? Aí, eu fui espalhando borboletinhas, pra ficar mais charmosa. E você vai fazer isso aí na sua lata também, com o desenho que você escolheu, tá? E vai espalhando aí, tá vendo, ó? Eu coloquei várias borboletinhas, ficou um charme a minha lata. Eu tenho certeza, amiga, que a sua também irá ficar, tá bom? Bastante delicadeza na hora de passar a cola, tá? Pra não rasgar o seu guardanapo. Olha que lindo que tá ficando a minha. Bom, já terminei. Agora, eu vou fazer o acabamento com a fita. Eu fiz o acabamento somente em cima. E fiz um lacinho também, bem simples, tá? Pra gente colocar. Aí, bem na bordinha, olha, eu colei com cola quente a fita em toda a volta. Nesse momento, você pode usar o que você tiver aí. Pode ser fita, renda, cordão, enfim. O que você quiser. Eu estou dando apenas a sugestão, tá? E você vai fazer isso em toda a volta da sua lata. Se você quiser pôr a parte de baixo também, fique à vontade. Terminando, é só você colar o seu lacinho e está pronta a sua lata. Olha que charme que ficou. E eu tenho certeza, se você tiver muitas latas aí, você pode fazer cada uma de um jeito diferente e vender. Ela pode ser usada como porta-treco, como porta-talheres, como porta-lápis. Enfim, minha amiga, utilidade é o que não vai faltar aí nas suas latinhas, tá vendo? Bom, depois que ela estiver bem seca, nós vamos passar um verniz. Esse verniz, eu já ensinei aqui no canal, tá? É um verniz caseiro. Pode procurar aí. É bem fácil de fazer. E eu tenho certeza que você vai gostar. Aí você vai pegar esse verniz que você fez aí e vai passar em toda a sua lata, tá? Com delicadeza também, tá? Um pincel bem macio e vai passando, que isso vai dar uma estabilidade melhor no seu guardanapo e não vai sair de jeito nenhum, tá? Vai ficar perfeito e vai dar um brilhozinho aí no seu desenho. Olha que graça que ficou. Tá vendo? Se você gostou, minha amiga, deixa um like aqui pra mim que eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau! Então, amiga, bem fácil de fazer, né? Como eu disse, fácil e você pode ganhar uma graninha no final do mês. Não é bacana? Muito bacana, né? Bom, minha amiga, eu sei que você tá perguntando... Bebe, como é que eu faço pra ganhar um minicurso que você prometeu pra mim lá no começo do vídeo? Muito simples, minha amiga. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu WhatsApp, tá? Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal que eu te envio na hora o minicurso, tá bom? Se caso eu demorar um pouquinho, tenha paciência que assim que eu ver a sua mensagem eu te envio, tá bom? Então é isso, minha linda. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Deixa seus comentários que é muito importante. Eu amo responder todos eles. Você pode falar o que você achou da peça, você pode dar críticas construtivas, sugestões, enfim... O que você quiser fazer de comentário, eu vou responder, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Vou esperar o seu like e também a sua inscrição se você ainda não é inscrita, tá bom? Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!